Música Bom dia, pela Federal de Juiz Fora. Me formei em Juiz Fora já há muitos anos, formei em 1980, né? Está indo aí para 39 anos direto de educação. A maior parte da minha vida profissional foi no consultório, desde que eu me formei até em minha clínica, sempre trabalhei dentro da minha abordagem existencial humanista, né? Mas tive a oportunidade de trabalhar como psicólogo escolar durante 10 anos, no antigo Pio XII. E há muitos anos, cerca de 15 anos, eu sou supervisor em psicologia hospitalar no curso de psicologia da Omifenas. A área de hospitalar, eu costumo dizer, da mesma forma que o curso de psicologia não é para todos, a psicologia hospitalar não é para todos os alunos que estão formando. É uma área diferente, é uma área que exige, eu diria assim, uma maturidade além do padrão normal, porque o aluno que lida com psicologia hospitalar, ele vai estar sempre lidando com o sofrimento, com a possibilidade da morte, com o luto, né? E a gente sabe que não é fácil lidar com essas situações, embora façam parte da nossa vida, né? Todos nós já passamos por perdas, por lutos na nossa vida. É uma área emergente, é uma área, eu costumo dizer assim, ela está sendo construída pelos profissionais, muito diferente da clínica, muito diferente da escolar, é uma área nova, nova, mas que tem grandes perspectivas, né? Eu diria que todo hospital hoje, seja ele público ou privado, ele necessita, ele tem que ter a figura do psicólogo hospitalar. O psicólogo hospitalar, ele nunca, em hipótese alguma, ele vai trabalhar sozinho dentro do hospital. Ele trabalha sempre numa equipe multidisciplinar, né? Mas o seu papel é fundamental. A gente vê, no decorrer desses anos todos em que eu atuo nessa supervisão, o quanto que cresceu a imagem do psicólogo hospitalar, o quanto que os próprios médicos, que sempre se consideraram meio que onipotentes, capazes de resolver tudo, o tanto que eles demandam, o tanto que eles procuram e pedem ajuda do psicólogo, da psicóloga, para fazer aquela intervenção, muitas vezes junto à família, junto ao paciente. Eu costumo dizer que foge totalmente desse ambiente de consultório, dessa privacidade que nós temos dentro do consultório, porque o psicólogo hospitalar, ele vai atender na beira do leito, ele vai atender no corredor e ele muitas vezes é chamado por participantes da equipe, inclusive várias vezes médicos solicitam, demandam um atendimento e tem que ter aquela criatividade, tem que ter o momento adequado para você abordar, tem que ter muita sensibilidade e empatia. Os objetivos principais, né? O psicólogo hospitalar, ele tem que usar do seu conhecimento, da sua técnica, da sua habilidade, da sua sensibilidade, para tentar diminuir o impacto da hospitalização. Toda hospitalização, mesmo quando vai ser uma cirurgia evitiva, algo programado, ela demanda angústia, ela provoca medo, ela provoca fantasias quanto ao processo cirúrgico, quanto à possibilidade de algo não dar certo e, principalmente, dos familiares, né? Porque o familiar, ele está entregando aquela pessoa, aquele filho, o marido, a esposa, o irmão, a irmã, está entregando a uma equipe para que eles cuidem daquela pessoa. E, naquele momento da cirurgia, existe realmente muita expectativa, muita angústia. Hoje em dia, uma área extremamente importante da participação do psicólogo é na área da oncologia. Nós sabemos o quanto vem crescendo os casos de câncer no Brasil, mesmo com toda a tecnologia, com todos os equipamentos de ponto, no sentido de curar a doença, de restabelecer, de dar qualidade de vida para os pacientes. A gente sabe que, para muita gente, o câncer ainda é uma sentença de morte. E nós sabemos que 70 a 80% de todos os tipos de câncer, se forem descobertos precocemente, eles têm uma possibilidade grande de serem não curados, mas de superar esse momento e manter a vida fazendo sempre um controle, sempre estando supervisionando a doença. Então, o psicólogo que está lá na oncologia é fundamental, porque ele vai lidar com o paciente, vai lidar com a família, vai lidar com as expectativas futuras e com as fantasias que essa doença traz. Outra área interessante que a gente tem percebido muito é nos prontos atendimentos, na urgência, emergência. Nós temos lá na UPA cerca de 15 alunos do 9º período, que se formam agora no final do ano, fazendo estágio. E é uma área extremamente delicada, onde tudo pode acontecer, são momentos críticos, e tem aumentado muito, algo que nos assusta e a gente tem sido objeto de estudo nosso, de treinamento, de preparo dos alunos. A questão das tentativas de suicídio. Eu não sei se vocês sabem, Varginha, hoje, está em quarto lugar em Minas Gerais em tentativa de suicídio. Nós perdemos para Belo Horizonte, Pouso, Alec, a morte de Varginha e, se não me engano, contagem. Então, é raro a semana em que não ocorre uma tentativa. A maioria são casos ligados à adolescência, casos ligados à relação conjugal, e a maioria não consegue consumar a tentativa de suicídio. Mas não deixa de ser preocupante. Esse paciente, esse jovem, que chega lá, tomou uma seta, tomou 40, 50 comprimidos, tudo que achou em casa. E, logicamente, ele demanda uma atenção especial a partir disso. Não é somente uma crise estética. Com certeza, isso aí demanda um acolhimento, demanda um estudo e um acompanhamento psicoterapêutico a posteriori. Então, assim, o psicólogo hospitalar deveria, inclusive, eu acho que pela especificidade da atuação, ter um salário superior. Em média, hoje, eu diria, inicia-se em torno de 3.500 a 4.000 por seis horas, né? O ano deveria, o ano deveria ser bem maior. Mas, o nosso Brasil de mercado, onde existe muita oferta, demanda, onde existe muita oferta, a demanda alta também, então o preço é esse. Mas, eu diria que tem um futuro enorme. E, hoje, em relação à abordagem, qual é a abordagem mais aplicada nessa área ou não tem? Boa pergunta. Qualquer abordagem, psicanálise, Jung, a minha abordagem assistencial humanista, comportamental, qualquer abordagem, ela pode se adaptar tranquilamente ao atendimento da psicologia hospitalar. Basicamente, o atendimento da psicologia hospitalar é feito através da psicoterapia breve, que é importante o aluno ter, dominar essas técnicas de psicoterapia breve, porque é aquele paciente que, às vezes, você vai atender uma única vez. Na semana seguinte, ele pode ter alta, pode ir para casa ou ele pode, infelizmente, evoluir para o óbito. E o aluno tem que saber muito bem fazer o acolhimento. O acolhimento, ele saber acolher aquela escuta verdadeira, aquele tempo dedicado totalmente para aquele paciente. Isso aí é fundamental. A psicoterapia breve, dentro da abordagem dele, ele vai aprender isso aí dentro da faculdade, como atender, mas, principalmente, estar pronto para acolher aquele paciente, aquela família, naquela situação emergencial. Sim. Vimos que, pelo pouco que a gente conversou aqui, que a psicologia está lá, o psicólogo tem a atuação de cuidar de toda a parte externa e deixar com que os outros profissionais consigam trabalhar de uma forma mais tranquila. Tirando bastante as nossas dúvidas, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, foi muito válida para nós. Acredito que vai ser muito válida para a nossa turma, que tem muito interesse em saber sobre esse rão da nossa área de psicologia e muito obrigado por ter abrido as portas, muito obrigado por ter passado um pouco da sua experiência para nós e obrigado. Eu só queria cumprimentar, terminando, aproveitando a tua fala, o saber do nosso, o saber do psicólogo, o saber da psicologia é diferente do saber médico, é o que você falou. Nós vamos cuidar não da doença, nós vamos cuidar de um ser humano que está em um processo de alguma patologia. Nós não estamos preocupados com a doença, nós estamos preocupados com aquela pessoa que está passando por esse momento, às vezes, difícil na vida. E aí a nossa questão é saber lidar com essa subjetividade, tanto do paciente quanto do familiar. Eu sempre digo para meus alunos, 50% família e 50% paciente. Muitas vezes o paciente está impossibilitado. O quadro dele já evoluiu mal, o quadro dele, o prognóstico não é bom, mas a família precisa desse atendimento. E aí o psicólogo hospitalário vai atuar. Sim. 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 Obrigado.